A dica de literatura de hoje é o livro Senhora do autor José de Alencar. O livro conta a história de Aurélia, uma mulher rica, de personalidade forte e órfã que resolve se casar com Fernando. Por vingança, pois ele a rejeitou no passado. Ela casa com ele por conta da situação difícil que Fernando vivia. Os dois se casam e ele paga suas dívidas. E eles vivem um casamento de aparências na sociedade. No fim, o amor vence e os dois começam um casamento de verdade. Sua primeira publicação foi em 1875 e foi um dos últimos livros do escritor. O livro já foi adaptado para a TV como novela por Gilberto Braga no horário das seis. Tendo Norma Brum como Aurélia Camargo e Cláudio Março como Fernando Seixas. Essa novela passou na Globo. Os capítulos foram ao ar do dia 30 de junho a 17 de outubro de 1975 com 80 capítulos. E também virou filme em 1976, Tenevano e Cristina como Aurélia e Paulo Figueiredo como Fernando Seixas. A edição que eu tenho é da coleção Grandes Mestres da Literatura Brasileira de 2019 e tem 271 páginas. É um ótimo livro, recomendo. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo, tchau.